E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou testar esse kit de brush pen super barato. Pra quem não viu meu último vídeo, eu comprei no Mercado Livre. Eu paguei R$24,90 pra quem quiser o link. O vendedor não está me patrocinando, infelizmente. Mas pra quem quiser o link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Gente, R$24,90, 12 brush pens. Isso sai por praticamente R$2,00 cada brush pen. E normalmente uma brush no mínimo que você encontra é uns R$4,00, mais ou menos, não sei. Então agora eu vou testar aqui e ver se vale a pena, né? Ele chegou super rápido, eu comprei em um dia e chegou no dia seguinte. Então ele vem nesse estojinho aqui, ó. Eu acho que é da marca Classe. Deve ser isso aqui a marca, não sei exatamente. Então vamos lá, ele vem com esse estojinho que você abre aqui. Eu ainda não testei, eu deixei pra testar ao vivo, ao vivo entre aspas com vocês, tipo em tempo real, né? Então tem essas cores aqui. Olhando assim, são cores muito bonitas. Eu espero que sejam boas. Então eu vou testar na ordem que tá aqui. Vamos ver. Bom, primeiramente vamos mostrar ela direitinho, né? Eu tô até fazendo o tempo em teste agora, tipo com o celular na mão em vez do tripé. Então me digam aí se vocês estão gostando, se tá ruim. Ó. Vou colocar aqui pra ver se foca melhor. Classe. O material dela, eu acho que ela é boa de segurar, eu gostei. E a pontinha dela é assim, ó. Vemos que ela já veio um pouquinho desfiada, essa primeira brush. Não sei se é algo que atrapalha muito. Vamos ver, né? Vamos ver. Ela faz o tracinho fino. Vamos ver o tracinho grosso. Ela é um pouco dura. Ela não é aquela ponta flexível que você faz força e ela dobra, sabe? Ó, se deixar mais inclinada, eu acho... Não, ela já fez o traço mais grosso. Então sim, ela faz o traço fino, faz o traço grosso. Só que a ponta dela é mais durinha. Tem gente que prefere ponta mais dura, outra mais mole. Eu prefiro ponta média, nem muito dura, nem muito mole. Porque muito duro eu acho ruim, muito mole eu acho difícil. Então é bom uma ponta média. Essa pontinha aqui eu achei ela dura. Mas também é a primeira vez que eu tô testando. Mais pra frente, pode ser que ela dê uma amolecida. Ou pode ser que ela desfie rápido. Isso eu não sei, eu tenho que testar. Então, tipo, eu vou testar todas as cores aqui pra vocês. Só que depois disso eu vou ficar um bom tempo escrevendo, escrevendo só com uma. Pra ver se é daquelas que estragam muito rápido ou não. Mas de certa forma, até agora, pelo preço, eu acho que tá boa. Vamos ver se dá pra escrever alguma coisa. Eu vou escrever título. Título. Olha, eu acho que ficou bonito, gente. Ficou legal. E a pontinha, ó, ela amassou, tá vendo? Só que aí a gente pode ir virando o lado pra não estragar tanto. Tipo, vai virando pra ela ficar sempre retinha, entendeu? Ó, já ficou mais retinha. E nem tá desfiada como no começo. Parece que até arrumou aquela parte desfiada. Então, eu vou fazer só aquelas ondinhas pra meio que comparar as cores mesmo. Eu vou fazer uma em cada linha. Ó. Nossa, o pior é que o meu pai tá escutando o maior sertanejo de fundo. Não sei se o vídeo vai dar ruim, espero que não dê. Ó, a vermelha. Vem com a pontinha normal. Só porque é vermelho. Vamos escrever a palavra de sempre. Assim, pelo que eu tô vendo até agora, não é uma brush boa. Mas pelo preço, ela é boa. Vocês estão entendendo? Eu acho que essas brushes são boas pra quem tá começando. Porque quando a gente tá começando, a gente estraga brush. Não tem jeito. A não ser que você seja um super dotado que nasceu sabendo que eu acho difícil. Mas, enfim. Se você comprar uma brush boa no início, você paga caro e ela estraga, entendeu? Então, é mais fácil você comprar uma baratinha só pra você treinar, porque você sabe que vai estragar. E aí, depois você compra uma mais cara. Eu acho que super compensa comprar, tipo, uma baratinha que não seja tão boa pra começar. E olha, super cumpre. Dá pra fazer o traço fino, dá pra fazer o traço grosso. Ela é boa de escrever. Por isso é, tipo, dois reais cada. Nossa, tá perfeito. Eu acho que é uma boa opção pra quem não tem brush. Ai, gente, deu um bug aqui. Mas, ó, eu já testei a laranja. Que eu dei uma super errada. O amarelo. Ó, o amarelo eu não escrevi lá. Vou escrever aqui. Eu tenho a impressão que, olhando pessoalmente, o amarelo tá um pouco mais claro do que no vídeo. Olha, ele ainda tem mais seis cores pra testar. É muita cor. Eu não gosto muito desse barulhinho na hora de escrever. Mas olha, eu posso dizer que eu tô impressionada, viu? Pelo preço, eu tava achando que ia ser bem pior. Eu tô achando que é melhor que a da Maped, sabe? Eu já fiz o pen test da Maped aqui no canal. E eu tô achando essa brush melhor que a da Maped. E a da Maped... Só que a da Maped era mais barata ainda. Porque agora eles tão abusando no preço. Mas quando eu comprei a Maped na Calunga, eu paguei 13 reais no kit com... Eu não lembro se eram 12 ou 10 cores. Mas, tipo, é, realmente tava bem mais barato, né? Mas comparando as duas, eu acho que ainda prefiro essa aqui do que a da Maped. Só que essa aqui tem aquela coisa, né? Você tem que virar na pontinha pra não ficar amassada. Mas eu não vejo um grande problema nisso. Gente, em breve, novidades pra vocês. Duas papelarias me pediram parceria. Gente, eu tô tão feliz. Porque ninguém nunca me pediu a parceria, né? E aí vão me mandar caixinha de material surpresa pra abrir no canal. Nossa, eu tô tão feliz. Só que eu não vou falar ainda. Eu vou esperar chegar aqui em casa pra eu falar pra vocês. Porque eu não gosto de arriscar, né? Porque sempre tem gente querendo enganar. A gente não pode confiar em todo mundo. Então eu só confio mesmo quando tá na minha mão. Então quando chegar, eu mostro pra vocês e indico se for top mesmo. Ó, essa pontinha aqui, ela tá meio... Ela não tá tão boa. Deixa eu ver aqui. É, ó. Essa pontinha, ela tá ruim. Dá pra ver aqui, né? Deixa eu ver se dá pra arrumar ela. Tipo... Igual a outra que veio meio desfiada. Aí eu usei um pouquinho e ficou boa. Vamos ver. Essa preta, ela realmente não veio muito boa. As outras eram melhores. Então, gente. Essas são as cores, olha. Eu não tô usando iluminação hoje. Eu não sei se vai ficar muito ruim. Porque tá dando sombra também, né? Mas olha, ficou assim. É que eu fiz meio de qualquer jeito também. Se caprichar, fica mais bonitinho. Ó, esse aqui eu fiz mais caprichadinho. Ficou mais bonitinho. Então, pelo preço, eu acho que compensa sim. Elas são boas na medida do possível, né? Porque se for comparar com uma Estabilo, com uma Faber, com uma Bic... Claro que elas serão melhores do que essa. Mas pra quem não tem condições de comprar uma melhor, pra quem tá começando... Essas aqui dá pra usar sim. Agora eu só vou ficar escrevendo bastante, 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 só com uma cor. Só pra ver se ela não estraga super rápido, tá bom? Então, eu já volto aqui com vocês. E se vocês gostam de vídeo assim, deixem muitos likes pra dar uma força no canal. Compartilhem bastante. Chama um amigo pra assistir, pra ver se ele gosta. E quem sabe a gente consegue chegar a 100 mil inscritos até o fim do ano. Se a gente chegar em 100 mil inscritos até o fim do ano, eu faço um super sorteio. Um super realizando desejos. Eu dei uma boa testada nessa brush. Eu escrevi esses nomes aqui. São nomes de inscritos que estão sempre comentando. E só nessa aqui que eu escrevi, olha como a pontinha dela ficou. Então, eu não vou ter que... Eu não vou ter que... Eu não vou poder dar o selo de aprovado dessa brush. Porque a durabilidade é muito baixa. Tudo bem que ela é muito baratinha. Mas ela não dura quase nada. Então, eu acho que não compensa. Mesmo que seja, tipo, vai R$2,00 cada uma e venham 12 cores. Eu acho que até compensa mais comprar um kitzinho de 6 cores da Faber do que uma dessa aqui. Porque a da Faber vai durar mais. E é isso, né? É boa. Se vocês forem ver aqui o finalzinho, ó. E fazer o traço fino, já tava desse jeito. Então, realmente dura muito pouquinho. Pensa. Caso a brush, você só pode escrever... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 20 nomes, vai. Caso a brush, você só pode fazer 20 letterings que ela estragou. Então, não sei, né? Fica a critério de vocês. Se vocês querem arriscar ou não. A princípio, ela é boa. Mas ela estraga muito fácil. A durabilidade não é boa. Então, é isso. Aí, aqui, eu escrevi com a brush da Estabilo, pra vocês verem a diferença. Olha isso. É, realmente dá uma grande diferença, né? O traço fino. Ela é muito mais fácil de escrever. Só que o lado ruim é que ela é muito cara. E não é todo mundo que pode comprar esse lado ruim. Mas, tipo, ela é muito, muito boa. Mas a da Faber também é mais em conta. Não é barata, mas é razoavelmente mais em conta. E é boa, dura mais. Então, acho que pra iniciante, eu indicaria mais a da Faber mesmo. E se tiver condições, mais pra frente, comprar da Estabilo. A Stadler também eu recomendo. É muito boa. Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem muitos likes. Fiquem com Deus. Beijinhos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri